O que é isso? Então, pessoal, nosso governo ampliou o número de linhas e hoje não precisa mais, eu acho, só que mudou, mas no meu entendimento tinha um carro aqui para pegar aqui dentro, não é isso? Então, eu falando assim porque de repente houve mudança, eu não estou sabendo, não é? Mas por isso que nós temos que fazer esse investimento. E às vezes as pessoas dizem, eu escuto algumas pessoas dizendo, algumas lideranças dizendo, você está deixando os lugares grandes, o centro abandonado e tal, você não tem medo de perder a eleição por conta dos lotes e fazendo investimento em lugares que nem tem tanta gente. Isso eu escuto sempre. Era assim que eles pensavam, que tinha que fazer só no lugar em que as pessoas já tinham acesso e só continuava tendo quem já tinha, independente do resultado da eleição. Nós vamos fazer na sede, nos grandes centros, mas vamos continuar fazendo nesses que sempre ficaram. Se, de repente, o resultado eleitoral não for esperado, não tem problema, mas eu cumpri com minha obrigação, com a nossa missão e vamos sair de cabeça erguida, tá certo? Sem precisar estar se lamentando, porque na próxima inauguração vai ser outra comunidade que aconteciam diversos assaltos, até abuso sexual. Isso, muito bem. Se vocês me corrigirem, eu lembrei, esses dias eu falei equivocadamente, tá? Exatamente. Então eu estou um aluno bom, né? Muito bem. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Então, o que acontece? Vamos fazer justamente porque essas comunidades também fazem parte do município de Jacovina. Salina faz parte. Segunda-feira a gente inicia a pavimentação. Amanhã a gente inicia a pavimentação de Santa Cruz do Matrão, para desespero dos coxinhas. E aproveitar que mais que está aqui vai ter o samba, então temos que deixar tudo caprichado lá com o samba. É. Tá certo? Se tiver a ladeira deslizando, olhe logo, já bota logo o material, para deixar o povo... Nó de vinho, eu não garanto que vai vim todo mundo. Não. Agora pelo menos nó de vinho vai ver que está bom. Nó de vinho ninguém vai ver nada mesmo. É, a gente presta atenção. Então, pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje em Salinas entregando três investimentos importantes para a nossa gestão e para a comunidade. Para muitos, vamos botar lá na rede social que está fazendo passagem no meio do nada, que nem colocaram, que está fazendo estrada no meio do nada, que está fazendo entrada no meio do nada. Não é no meio do nada, não. É no meio de pessoas comprometidas como Dona Joana e toda a comunidade. Então, muito obrigado, tá certo? Pela atenção, pela confiança. É os contrafalando, a gente trabalhando e Deus nos abençoando. Aplausos 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 Aplausos